Galera, beleza? São 19 horas, hoje do dia 20 de janeiro de 2015 Tô passando aqui na região de Escalvados, Porto Ferreira Cadê a galera aí de Porto Ferreira? Estado de São Paulo, 32 graus, então, né? Sensação de 32, tá marcando o termômetro aí Tá muito calor Porto Ferreira aí, ó Beijão Cadê a galera aí da cerâmica aí? Tem que captar a cerâmica, hein? O pessoal puxa a cerâmica bastante aí Cadê o pessoal da galera aí? Vamos lá, galera, vamos lá Vamos registrar aí a passagem aí, próximo aí, Porto Ferreira aí Vou tacar, tô com a bala, com a boca cheia de bala Já quase engoliu uma bala aqui Aquelas balinhas azedinhas, gostoso Porto Ferreira aí, ó Dá o registro aí pra galera aí Até uma amiga minha que eu acho que é a Mar O nome dela tá com o Mar Comunicação No Face aí Ela mora por aqui Pra ver, ficou de damargar um café aí, mas sumiu também, pô Cadê você, má? Má Eu acho que ela mora pra esse lado esquerdo aqui, hein? Minha amiga aí Que é bonita essa cidade aqui, é, hein? Bem limpinha, rapaz, as ruas todas arrumadinhas e tudo Chico demais Tipo maluco que é aí no meio da rua E aí, Anguera SP330 Estado de São Paulo Cidade de Porto Ferreira Olha os cabinhões aí, ó Da EPF aí Que é Transporto Ferreira Tem uns par ali pra vender, hein? Cara aí A Scania aqui Scania aqui na quinta roda Tá registrada, então Aqui é o portal, ó De esquerda Não sei se vocês viram ali Bem vindo a Porto Ferreira Portal de Cerâmica Finalzinho de tarde, já Daqui a pouquinho nós estamos em Pirassununga aí, ó 17 quilômetros Capital da cachaça, né? Não precisa nem dizer, né? Pirassununga Tomou a cachaça lá Pirassununga e Salina, né? Não tem como você falar e não lembrar de cachaça Abraço, galera Fica o registro aí pra todo mundo aí Beleza? Daqui a pouquinho nós vamos dar um Um QAP aí no posto aí Pra nós tirar um Um sossego aí Um abraço, galera Vamos virilhar mais um pouquinho No tapetão aí Um abraço, vamos lá Um abraço, gente Um abraço, 머리 é um Um abraço, Ricardo Um abraço, gente Obrigado.